Muito bem, muito bem, seja muito bem-vindo aqui ao canal, que Deus abençoe muito você, sua vida, sua família, espero que você já seja inscrito aqui no canal e não saia do vídeo sem deixar o like, porque o YouTube vai entender que esse vídeo muita gente gostou e isso vai fazer com que esse vídeo apareça para mais pessoas, então se inscreva no canal, compartilhe com seus grupos aí de WhatsApp, compartilhe aí no seu Facebook, eu tenho certeza que mais pessoas vão se beneficiar com essa mensagem clara, inequívoca da palavra de Deus. Bom, você sabe qual que é a principal pesquisa do YouTube na língua portuguesa? Você sabe o que é mais pesquisado em todo o YouTube? Eu vou dizer para você, é como fazer isso aqui, como fazer slime. Por exemplo, essa aqui é uma slime diferenciada, a Sofia é campeã em fazer slime, ela adora fazer slime, eu já devo ter, gasto milhões e milhões de dólares só em equipamento para fazer slime para a Sofia, mas essa é uma slime que eu posso usar, porque ela não gruda na minha mão, as outras slimes grudam, ela tem uma técnica aqui para que essa aqui não grude na minha mão, mas é o que mais se procura no YouTube é isso aqui, como fazer slime. Você sabe que slime, ela tem várias formas, várias texturas, tem a cloud, tem a butter, tem não sei o que lá, essa aqui eu tenho até medo de pegar, porque se eu pegar nessa aqui, meu amigo, ela gruda na minha mão de um jeito, e a slime, ela tem uma característica, ela se molda a qualquer lugar que você coloque a slime. É um negócio impressionante, ó, já gruda tudo aqui em mim. Mas por que eu estou começando esse vídeo falando sobre slime? Porque existiu um homem, morreu recentemente, um indivíduo chamado Zygmunt Bauman. Esse homem, ele foi talvez um dos grandes pensadores modernos, e ele falou da sociedade líquida, que é um termo que você já deve ter usado, e a ideia é que você, não é que você precisa mudar a todo tempo, a todo instante, mas sempre que necessário, você precisa ser como um líquido, onde você vai se moldando conforme a realidade, conforme a necessidade. Como um slime, né, ele não é 100% líquido, mas ele se forma. Se eu colocar numa forma quadrada, ele vai ficar quadrado, se eu colocar ele num tubo, ele vai ficar com o formato do tubo, e o fato é que ele absorve qualquer forma. E aí eu pergunto, onde entra isso na questão dos nossos princípios? Se a gente precisa mudar a todo instante, a todo segundo, a gente precisa mudar quando necessário, onde se estabelecem os princípios bíblicos. Bom, eu gostaria de trabalhar esse conceito com você falando, por exemplo, de Davi. Davi, ele tem aqui, ó, eu quero mostrar aqui pra você, no livro de 2 Samuel, no capítulo 8, aqui nós encontramos em qual verso? Aqui no verso 6 diz o seguinte, ó. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Deus dava vitórias a Davi em todos os lugares onde ele ia. Agora, eu quero que você perceba que no exemplo da vida de Davi, nós encontramos um modelo pra nossa existência. porque Davi, ele tem muitas faces, né, ele é multifacetado. A gente consegue entender, Davi, por exemplo, eu fiz até aqui uma listinha, deixa eu mostrar pra você aqui, a minha listinha. Eu coloquei aqui pra esse vídeo, ó, meus dedos cheios de slime. Olha só, o que você prefere? O Davi pastor, o Davi desprezado pelo pai, incompreendido pelos irmãos, você prefere o Davi desvalorizado, você prefere o Davi famoso, né, você prefere o Davi anônimo, você prefere o Davi músico, artista, poeta, você prefere o Davi foragido, você prefere o Davi rei, você prefere o Davi adúltero, você prefere o Davi assassino, ou você prefere um Davi que, fugindo de Saul, vai pra terra dos filisteus e se finge de louco, babando e espumando, pra poder ter guarida e conseguir se escapar, né, escapar dos ataques do rei Saul. Davi, ele era um camaleão. Ora, ele era um homem segundo o coração de Deus, ora, era um assassino. Não, esse é um grande equívoco que nós cometemos ao analisar a vida desse homem de Deus. Em todas essas características que eu li aqui pra você, ele era um homem segundo o coração de Deus. Mesmo quando errava, mesmo quando falhava, ainda assim era um homem segundo o coração de Deus. E os erros de Davi não se restringiram só à questão do adultério, à questão do assassinato. Eu quero lembrar a você que ele se encheu de soberba, se encheu de orgulho, e ele resolveu contar o povo de Israel, e contra, obviamente, a vontade de Deus, e isso gerou a morte de milhares e milhares de pessoas. A gente lembra de Urias, do assassinato de Urias, mas Davi foi responsável pela morte de milhares e milhares do seu próprio povo. Você se lembra disso, quando ele quis fazer o recenseamento, e Deus disse que não era pra fazer, mas ele se encheu de orgulho e ele fez. Mas perceba que é isso que eu quero dizer. Os erros de Davi sempre são erros, são falhas, ok? Pecados, e são, por definição, indesculpáveis, e não deveriam, em momento algum, ser justificados. Mas esses atos errados de Davi nunca alteraram a realidade de que ele era um homem segundo o coração de Deus. Jamais. Sabe por quê? Porque, por exemplo, Abraão. Abraão mentiu duas vezes a respeito de Sara, dizer que era irmã e não era irmã, era esposa. Você sabe disso. No entanto, foi considerado o pai da fé, amigo de Deus. Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, os três patriarcas, eram um enganador. Agora, o fato deles cometerem pecados claros, inequívocos, públicos, não fez com que eles deixassem de ser homens segundo o coração de Deus. Teve consequências? Claro que teve consequências. Mas Deus continuou acreditando em cada um deles. Em cada um deles. Mesmo Jacó enganando Isaú, mesmo enganando seu pai, mesmo se macumunando com a mãe para aplicar sobre o pai e o irmão, mesmo ele fazendo todo o engendramento para roubar a primoginitura, nós sabemos que Deus mudou o nome dele e fez dele pai de uma grande nação. O que eu quero dizer com tudo isso? Que eu e você, a vida é assim. Num mundo de pecado, nem todos os dias são bons. Existem dias bons, existem dias ruins, existem dias que são apenas dias. Tem dia que é apenas dia. Não foi nem bom, nem ruim. Foi um dia. E eu e você precisamos entender essa lei da vida, essa lei do ritmo. Existem momentos na vida onde nós estamos mais próximos de Deus. Existem momentos que nós estamos mais longe de Deus. Mas você acha que isso altera o amor que Deus tem por você? De forma alguma, em hipótese alguma? Você acha que os teus erros do passado, as tuas falhas do presente, as tuas dificuldades, o teu temperamento forte, o seu temperamento explosivo, você que fala mais do que devia, você acha que essas coisas alteram o amor, a profundidade, a dimensão do amor que Deus tem por você? Jamais. Jamais. A gente pode lembrar de todos os heróis da fé, nenhum deles foi perfeito. Perfeito nessa vida, só Jesus. Sabe? Só Jesus. Aliás, João é muito claro, ele diz assim, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, nele não está a verdade. Então, eu e você precisamos entender que Davi, eu quero pegar esse gancho, Davi era líquido. Certo? Ele era líquido. Ora, ele era altamente sumiço a Saúl e ele ia lá tocar arpa para acalmar Saúl. Ora, ele está tendo que fugir. Ora, ele está tendo que liderar um exército inteiro. Uma hora, ele sai e mata vários filisteus, pegando os prepúcios para poder casar com a filha de Saúl. Ora, ele sai correndo. Ora, ele se finge de louco e vai babar lá na terra dos filisteus. Olha quem é Davi. Uma hora, ele é um menino anônimo, de boa aparência, que ninguém dá nenhum valor. E ele está lá sozinho, sem que ninguém veja, matando o urso, matando o leão, protegendo as ovelhas e compondo música. Ora, ele está liderando a nação de Deus na terra. Cada situação e cada circunstância, esse é Davi. Ora, Davi, sabe o que ele está fazendo? Dançando. E aí, Mikau, como é que fez? Mikau desprezou no seu coração. Você lembra dessa história? Davi estava dançando diante da arca. E é claro que aquela dança não tem nada a ver com as nossas danças, sensuais, de um país tropicalizado como o nosso. Mas ele estava dançando, pulando, cantando, se alegrando. Imagine se eu chegasse aqui e começasse uma live dançando aqui, toda alegre e tal, e dançando. Eu ia escandalizar um monte de gente e talvez você me desprezasse no seu coração. O que eu estou querendo dizer, não estou fazendo nenhuma apologia aqui à dança, o que eu estou querendo dizer para você, até porque a palavra do hebraico é shub, e shub significa tanto dançar quanto pular, pular de alegria. O que eu estou querendo dizer para você, e eu queria que isso entrasse no seu coração, na sua mente, é que eu e você precisamos ser líquidos. Davi, ele ia vivendo de acordo com as circunstâncias. Ele aprendeu a ser fugitivo com Saúl, mas ele também foi fugitivo com Absalão. Ou esqueceu que o filho dele tentou usurpar o trono. E aí depois teve a morte que teve. Ele lidou com pessoas más dentro do seu próprio governo. Ele teve que conviver com pessoas complicadíssimas, como Joab. Agora, ele sabia a hora de entrar, a hora de sair, a hora de ser firme. E quando a gente lê a história de Davi, ele falava assim, Senhor, o Senhor vai comigo se eu for lá guerrear com os filisteus? E aí Deus diz assim, vai, vai, que eu vou te entregar eles nas mãos. E aí Davi ia lá e vencia. Depois os filisteus voltavam e falavam assim, e agora, Senhor, o Senhor vai comigo, eu vou, mas não ataque eles pela frente. Você vai lá pelas amoreiras, lá pelo fundo. Lá eu vou te dar a vitória. E ele ia lá e obedecia a Deus. Então perceba que ele era um homem segundo o coração de Deus na hora de enfrentar os inimigos, na hora de enfrentar o gigante, na hora de enfrentar o leão, o urso. Mas se tivesse que babar, ele ia lá babar e se fingir de louco. O mesmo homem em todos os momentos. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Isso deveria abrir a minha mente e a sua mente, porque nos tempos que eu e você vivemos, a gente precisa se reinventar. Quando? Quando for necessário. Davi não ficava mudando a cada dia, a cada segundo. Mas à medida que as circunstâncias exigiam, Davi ia se moldando de acordo com as circunstâncias. Isso fez ele quebrar princípios? Não. Os pecados dele é outra história. Mas ele continuava sendo o homem segundo o coração de Deus. Eu quero falar uma coisa para você. Henry Ford, ele dizia uma coisa. Olha, eu não sou um encontrador de problemas. Eu sou um encontrador de soluções. Olha a visão que tinha. E eu e você precisamos refletir sobre isso. Diante das circunstâncias e do dia a dia, a gente fica encontrando problemas ou já encontrando soluções diante dos problemas. É isso que eu e você, a gente precisa parar, refletir, orar, pensar. Porque assim, se tem um problema, eu preciso ter uma disposição positiva em relação ao problema. Porque senão você vai ter dois problemas. O problema em si e a inabilidade de resolver e de encarar, parar, ter um enfrentamento positivo em relação ao problema. Então, eu preciso ser um solucionador de problema. É claro que todos nós gostaríamos de colher onde não plantamos. A gente gostaria de emagrecer sem fazer dieta e sem fazer exercício. A gente queria ganhar dinheiro enquanto dorme. A gente gostaria desse tipo de coisa. É o que todos nós gostaríamos. Mas não funciona assim. A gente precisa... Imagine se a gente conseguisse ter o domínio próprio que a gente gostaria de ter. Então, a gente entra numa dieta e a gente faz. A gente entra na academia, a gente vai na academia. A gente entra no curso de inglês e a gente vai até o fim do curso. A gente começa um livro e a gente termina o livro. Não seria maravilhoso? Bom, o nome disso é domínio próprio. E isso é a ação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. E se nós tivermos o Espírito Santo de verdade na nossa vida, a gente vai ter o domínio próprio, que é começar as coisas, terminar as coisas. E em algum momento, talvez a gente tenha que se moldar. Em algum momento, talvez a gente tenha que repensar as coisas. Talvez a gente tenha que assumir formas que a gente não está tão bem preparado. Mas a gente vai se moldando cada dia mais, cada momento mais. Amigo, eu vou dizer uma coisa para você. Deus é maravilhoso. E Ele quer que eu e você sejamos luz e sejamos bênção na vida dos outros. Então, não importa se hoje você está como mãe, se você está como pai, como profissional, como estudante, como líder de igreja, não líder de igreja, não importa. Seja sempre um homem ou uma mulher, segundo o coração de Deus, em domínio próprio, em capacidade de se reinventar a cada dia, a cada momento. Esse vídeo fez sentido para você, ajudou você de alguma maneira. Então, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe no Facebook. E eu quero aproveitar para agradecer a todos os membros aqui do canal. Os membros aqui do canal são aqueles que apoiam de alguma maneira um pouco mais profunda para que esses vídeos possam acontecer diariamente, levando esperança para muitas pessoas. Se você não é membro do canal, já vai começar a aparecer aqui para você um vídeo para você entender o que é ser um membro do canal. Mas eu já quero adiantar que os membros do canal recebem meditações escritas por mim diariamente, só para eles, como uma forma de gratidão e de reconhecimento por me ajudarem tanto na pregação do Evangelho. Um grande abraço, seja membro do canal, se inscreva no canal. São duas coisas separadas. E eu espero você no próximo vídeo.